Fala rapaziada, começando uma pescaria nas pedras, num dia que eu gosto de mais, de mais, de mais chovendo, um clima top aí, os rubalos, na minha opinião, fica um pouco mais ativo, nesse tipo de clima aí, galera, chuva, vento, água mexida, é o dia aí que eu pego, opa, é o dia aí que eu pego os maiores exemplares, rapaziada, dia que sai peixe bão, 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 dia que sai peixão aí, vamos ver se eu consigo mostrar algum peixe para vocês, se a chuva não me queimar a câmera, ó, bateu um, já bateu um aqui galera, olha só, primeiro peixinho da pescaria, como você já conhece, materialzinho ultralight, vara finesse, da Maruri, de 5 a 8 libras, ó, outro atrás, nossa cara, bonitão o outro, eita bichão velho, show de bola, rubalinho galera, que eu ficaria a derrubar um clima desse aqui rapaziada, tem tudo para dar bão, tudo para dar bão, que show, a isquinha que está na boca dele lá, é um shed, já vou mostrar para vocês, o líder bem fininho aí, 0,31, um linete, da site, trulli, e charutou a isca, agora foi para o canivete, melhor ainda, abastecido aí, abastecido aí, de uma multifilamento de 10 libras, olha só, o peixe, que lindo esse peixe aqui, sabe qual é o problema desse dia, é que a maioria fica em casa e não vai pescar, chuva, vento, frio, ó, show de bola, primeiro peixe, olha aí, para vocês ter uma ideia, mais de 35 centímetros desse peixe aqui, vamos devolver a vida, já deu alegria, vai embora, vamos atrás de mais, shedzinho aí da Rekma, vamos começar aí com essa cor, vamos ver se bate mais algum peixe, então pescaria aí de praia, nas pedras da praia, tá pessoal? aqui é um local que tem bastante pedra, lua crescente, uma lua que eu gosto demais aí de pescar, o problema é ter disponibilidade aí para pescar nesses dias, como vocês sabem, eu trabalho direto, não é fácil arrumar, conseguir encaixar um dia, para pescar, mas hoje aí, vamos ver se a gente acha os peixes, como é que encaixar, né? vamos ver se a gente acha os meninos, estou trabalhando aí com recolhimento aí contínua, por enquanto, as vezes oscilando aí com toques de ponta de vara, aqui é uma região que tem bastante pedra, então, estou jogando no meio da confusão mesmo, no meio das pedras, e já venho recolhendo, já venho recolhendo para não trancar, se eu deixar chegar no fundo, certamente aí vai trancar, tá pessoal? então, joga e já recolhe, o shed tem essa vantagem, a gente pode arremessar aí no meio da, no meio da encrenca, não é anti-rosco, tá? é jig head, só não pode tocar no fundo, então ele vem por cima, quando é só praia, sem pedra, daí pode deixar tocar no fundo, trabalhar com um, dois toques, ali já é um local que não tem pedra, então eu posso deixar chegar no fundo, e trabalhar aí com os toques de ponta de vara, no meio da tranqueira mesmo, galera, ó, o que é isso? ou eu acho que era um peixe, galera, ou era peixe ou era pedra, eu acho que era peixe, meu Deus do céu, se foi, se era peixe bateu na caída, ou era pedra, agora eu não sei, acho que era pedra, não pode, acho que era pedra, acho que era pedra, isso aí pessoal, só bateu aquele peixinho nessa cor, agora eu vou dar uma, vou substituir aí a nossa ischa, e dar mais uma passada aqui nesse local, não bateu nada, eu vou para outra praia, posso botar um camarão também, também um pouco de vento aqui, vamos lá, vamos para o cadizho, faseada, dei um tempo no ponto aqui, faz mais ou menos aí, uma hora que eu vim aqui, voltei agora, a maré está bem mais cheia, as pedras que estavam ali praticamente, já estão encobertas, a maré ainda vai subir mais, nós vamos ver se encostou mais algum peixe aí, estou passando a mesma isca que deu o resultado da primeira, de repente eu vou ter que apelar no camarão, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Agora tá bem forte mesmo, bem forte Ó, bateu Peixe bom, galera Peixe bom, tá lá fora Tomou linha Parece um rubalo O que é isso? Rubalo, galera Aqui, rapaz Não é grande, não Mas brigou igual gente grande Aqui Peixe pequeno Valente mesmo Aí, rapaziada Show de bola Vai embora, bichão Vai Vai embora Tá difícil achar o peixe hoje, grato Isso aí, rapaziada Vamos atrás de mais Já, rapaziada Bateu, bateu galera Peixe bom Nossa, parece um robalo Ou uma corvina Peixe bom galera Nem deu as cara ainda Brigando no fundo, acho que é um robalo Robalo galera Robalo Vem aqui cara Vem, vem, vem A favor da correnteza Vem aqui cara Vem aqui, deixa eu te tirar Na praia aqui Vem aqui rapaz Vem, vem, vem Vem, vem Tá na areia galera, tá na areia Bolo bonito Rapaziada Shedzinho da Rekman Olha aí Na boca do bichão Matador isso aí É matadora Tirou aqui, devolvi a vida Nossa, bateu na Na caída Eu achei que tinha trancado na pedra E o bichão tava agarrado já Olha lá Olha lá, guri Olha lá, guri Nossa Foi tão foguete Matragem demais aí Rapaziada Nossa, que correnteza que tá aqui Ah, eu vou botar um camarão no meio disso aí tudo Ah, vou ser obrigado a botar um camarão ali galera Tem um buraco ali ó Onde eu peguei esse roubalo Ah, vou ter que botar um camarão Ah, vou ter que botar um camarão A ver se tem mais algum peixe nesse buraco Não pode ter só um Rapaziada, eu vou botar um camarãozinho ali Vamos ver o que que vai dar Tem um buraco ali Onde bateu esse peixe O buraco é uns dois metros de fundura Não pode ter só um peixe ali Vou botar um micro camarãozinho aqui ó De quatro centímetros Vamos tentar trabalhar no meio dessa correnteza aí Esse camarãozinho Um toquezinho de ponta de vara Bateu Bateu Ai, perdi Perdi, rapaziada Meu Deus Perdi a batida Ai, será que ele sentiu o anzol galera? Pensa numa paulada Pensa numa paulada Bateu Agora ficou Aê Nossa, como o pessoal joga lixo galera Bonito peixe, hein? Levou pra pedra Olha ali, uma sacola ali boiando Vem aqui, bichão Vem Camarãozinho, rapaziada Camarãozinho O Shady eu dei duas ou três passadas Não bateu Boteu o camarãozinho Perdi uma pancada Uma batida Linda E agora entrou já esse aqui ó Calma, calma, calma Aí Mesmo o tamanho do outro Olha aí Pra vocês terem uma ideia aqui ó Ó Peixe bonito já Peixe de medida Calma, calma, calma Calma, cara Senão tu vai me machucar Aí Olha aí Contra a luz aí pra aparecer bem É o camarãozinho Isso que é bom, rapaziada Aprender a trabalhar Eu já falei isso em outros vídeos A trabalhar várias iscas Porque não bateu Mais numa O que que a gente faz Troca de risca Ah, eu só sei trabalhar Shady Ô, bichão Eu ia ficar sem pegar esse peixe aí Eu troquei pro camarão E bateu esse lindo peixe aí Como é que eu ia fazer? Então, rapaziada Tem que treinar Tem que praticar Tá, não é Não se pega peixe aí De primeira A pessoa tem que ir praticando Vamos voltar ali Ver se tem mais algum Silêncio Na pescaria Outra coisa importante Por isso que eu gosto de pescar de noite Ai, tem uma sacola ali agora O pessoal joga muito lixo no mar Bateu Bateu outro, galera No buraco Mais um Menor esse Pessoal, não queria um Shady Mas o camarãozinho aí Ó Segundo peixe no buraco Pro camarãozinho, galera E aqui, cara Vem Aqui Que pequenininho esse, tá E esse roubalinho pequeno Ó Micro camarãozinho De 4 centímetros Eita aí, bichinha Show de bola Olha lá Agora Vem embora Show de bola Vamos ver se tem mais algum Será que vai ter outro no mesmo buraco? Aí Seria demais, né Galera Pegando a sequência E Dá-lhe chuva agora Rapaziada Chuvarada Bateu agora Com força Aqui Vamos dar mais um remesso Vamos bater marado Vamos dar um tempo no pesqueiro Vamos pra outro lugar Vou trocar a cor da isca Umas dicas aí pra vocês que estão começando a pescar, rapaziada Quem já pesca há mais tempo já sabe Bateu 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 mais um Correu de lado já Opa Vixe bonito, galera Já deu a brincadeira aqui, galera Vem, 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 vem Aqui, vem Pequeno Pequeno é isso Lindo o peixinho Camarãozinho Devolver a vida aqui Olha lá Deixa eu ir embora Isso aí, rapaziada Vamos dar uma batidinha aqui também Nesse pontinho aqui Que bateu um robalo E aí E aí E aí E aí Bateu Bateu Bonito Bateu 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 Ui, tá soltou fora d'água Calma, 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 calma Calma, nosso debate Nosso debate Nosso debate Calma Calma, brabo Calma, cara Calma, calma Calma Bateu Bateu Camarãozinho Snook Na boca Olha Devolvi a vida aqui, galera Bem calminho Vai embora, rapaz Vai Como os peixes não estão muito grandes Eu não vou refazer o nó Vou arriscar Vou dar mais um arremesso ali Raspando a pedra Ai, perdi, rapaz Perdi o peixe Meu Deus do céu E esse sentiu um anzol Esse sentiu Uma paulada E esse sentiu um anzol Que pena E dá uma chuva Então assim, pessoal Vou trocar a cor do camarão E vou dar mais uma Mais uma pindocada Lá no buraco Vou pegar outro camarãozinho aqui A água está meia suja Então vou botar um mais escurinho Do que aquele Vou botar esse aqui E vamos ver se tem mais algum Naquele buraco lá Vamos lá no cantinho Não vou cortar nem o vídeo Vamos ver se Se eles pararam de bater Por causa da cor Tá? Vamos ver agora No buraco Então aqui eu estou simulando Um camarão que está vindo Da direita para a esquerda E caindo no buraco Está vindo nadando E cai no buraco Ó Não bateu Tive que recolher Porque senão Ia pegar na pedra Aí Agora acertei o arremesso Bateu 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 Opa Engrossou o caldo aqui Ô Bateu também Tomou linha Calma 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 Não é grande Peixe pequeno Rapaz Vem aqui Então viu rapaziada De mais uma jogada Não bateu no primeiro arremesso Acho que nem no segundo Esse aqui é o terceiro arremesso Com a troca do camarão Agora eu não lembro mais E está aí o bichão Camarãozinho mais escuro Também deu resultado Troquei só a cor Vamos devolver a vida aqui Ó Vamos dar mais um arremesso ali Simulando um camarão que está descendo Saiu da pedra Passa na fuça deles ali Não bateu Vamos de novo Só deixando a correnteza levar Tocou no fundo Dois toques É Eu acho que agora deu Rapaziada Acho que eu peguei o cardume todo Beleza rapaziada Forte abraço a todos aí Fique com Deus Até a próxima pescaria ي pertence Simulando mor you fuck E ai Tocou 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 E ai Ou Não Olha 过 2001